Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Flawill. Você que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e deixa um like para ajudar a gente a crescer bastante aqui no YouTube. Falta um pouquinho só para a gente chegar em 100 mil inscritos. E falta você que não é inscrito, que está sempre vendo os vídeos, já se inscreve e ativa o sininho. Vamos lá! Vocês que têm a retinha semi-industrial, um dos problemas, na verdade não é um problema, é algo que muita gente fala assim, a minha máquina está travada. Eu piso no pedal, o volante fica girando em falso e ela não movimenta. E gira assim o volante, ele fica girando, girando e não acontece nada. Gente, é muito fácil resolver isso. Eu vou trazer para vocês dois vídeos agora. O vídeo mostrando como que coloca o volante na máquina e o vídeo como que você vai travar o volante. Esse vídeo foi feito pelo Francisco lá na loja, mostrando uma dica para você travar o volante e ele deixar de patinar, tá bom? Vê esse vídeo que é bem legal. Então o volante da máquina vai desmontado, ele vai assim, deixa eu mostrar aqui de perto, dá um foco aqui. Ele vai desmontado da máquina, a travinha, porém tem que utilizar essa peça aqui. Muita gente não utiliza essa peça e o que acontece? O volante vai rodar em falso. Então aqui está o motor, onde você vai encaixar e aqui os acessórios do motor, como a correia e para fixar. Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa que muita gente faz, tá? É um erro comum. Então eu vou pegar aqui e vou colocar a máquina um pouquinho assim de lado para vocês conseguirem enxergar, tá? Se você, aqui, você simplesmente encaixar, tá? Encaixou aqui e colocar somente essa peça, girou, olha o que acontece, ó. Está vendo, ó? A máquina está parada. Por quê? Porque não tem a travinha. Então vamos tirar. Então qual que é o procedimento? Você chegou à máquina, você vai colocar o volante primeiro, tá? Encaixa ele até o final, ó. Tá? Ele vai ficar até o final. Como você sabe que o volante está na posição correta, você vai perceber que aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo dar um pouco mais de zoom, ó, conforme eu vou mexendo, ó, aonde preenche a bobina, ó, ele vai ficar certinho, ó. Vou colocar aqui, ó. Ó. Tá? Feito isso, você vai vir com essa travinha aqui, ó. Tá vendo que tem, ó, dois furinhos aqui. Esses dois furinhos, você tem que encaixar aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá bem encaixado. Fiz isso. Você vai vir com a travinha e você vai colocar ela aqui retinho. Não pode ficar torto, tá? Se essa... Uma coisa muito importante, ó. Eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? Eu fixei. Porém, a travinha saiu de posição, ó. Tá vendo? Continua girando em falso. A travinha tem que ficar dentro daquela peça. Então, eu vou tirar aqui, ó. Pra ficar mais fácil, uma dica que eu dou. Vocês levantarem um pouco a máquina. Vou pegar aqui, ó. Com a mão, ó. Deixar aqui. Vou deixar ela travada, ó. Agora que ela tá presa aqui, eu vou pegar e vou pôr, ó. Vou pegar aqui agora e vou encaixar. Encaixei. Vou prender bem. Prendi bem. A travinha tá na posição correta, ó. Ó, ó que legal. A máquina tá girando correto. Aqui, ó. Tem um parafuso. Esse parafuso é necessário que vocês, depois que vocês montaram certinho com a travinha na posição correta, vem aqui, ó. E prende. E tá. Eu vou colocar agora aqui de lado. Ó lá, ó. Vamos girar, ó. A máquina tá girando correto, tá? Sempre lembrando que aqui a travinha tem que estar na posição correta, tá bom? Feito isso, a gente montou o volante da máquina. Eu tava te falando, naquele vídeo só mostra pra prender pouco, entendeu? Aí prende pouco, aí fica solto aqui, tá? Vou explicar. Aqui, ó, normal. Do mesmo jeito. Tá? Aí você vem, parafusa. Olha, olha direitinho pra ver se tá tudo certinho. Pronto. Ó, aqui aparentemente tá preso, né? Quando começa a funcionar ele pega e solta. Aí o que a senhora vai fazer? Vai segurar aqui. Ó. Vira ela pra você. Então ela vai girar pra esse lado, certo? Então você segura aqui, ó. Ó. Segura com uma chave aqui. E bate, ó. Mas você vai ter que segurar aqui, ó. Só pra girar só essa peça, tá? Você segura o volante aqui, ó. Eu tô te levantando pra ele. Ó. Pode bater. Aqui, ó, não vai soltar de jeito nenhum, tá? Não vai soltar de jeito nenhum. Você tem que bater aqui, ó. Depois, você vem e parafusa aqui, tá? Pronto. Aqui tá preso. Viu que simples, tá? Gente, muito importante. A posição correta da travinha. E é claro, travar bem o volante, tá? Pra que que acontece? Se você não coloca a travinha corretamente. E você não trava bem, o que que vai acontecer? Quando você pisa, ela fica girando em falso, tá? E você pode achar que a máquina tá com problema, mas na verdade é só mesmo essa montagem. Chegou até aqui, já deixa o like e se inscreva no canal, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!